Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou escritor de vários livros de direito civil, direito imobiliário, processo civil e sou advogado atuante, especialista em direito imobiliário. Vamos lá, vamos tratar de um assunto importante. Professor Júlio, quanto tempo demora para desocupar um imóvel em um leilão? Vamos entender isso, tá? Nós compramos um imóvel no leilão através dos lances. Quando compramos, temos que pagar o leiloeiro, pagar o leilão, claro, e também pegar a carta de educação, ou melhor, a carta de rematação, que é o termo mais utilizado aqui no Brasil, e fazer a transmissão para quem comprou, para nós, transferir a propriedade para nós. Vamos recolher tributos. Depois disso, verificando que existe alguém morando no imóvel, pode ser um mutuário que perdeu o imóvel, infelizmente, pode ser um invasor, a ideia é sempre tentar um acordo, pedir para sair através de uma notificação. Se isso não acontecer, se ocorrer a negativa, o ideal é ingressar para a ação correta, ação de missão na posse, não é reintegração, hein, gente? Gente, feita a ação de missão na posse, que é a posse pela primeira vez, desde que você tenha um registro, qual que é o tempo? Essa é a pergunta. Gente, o professor só atua no direito imobiliário, sou coordenador de 27 pós-graduações de direito imobiliário, vou ser muito sincero, nós não podemos nunca defender um prazo, falar em prazo. Tudo no direito, na prática, é muito dinâmico, depende do fórum, depende do estado, do município, depende daquele cartório específico, aquela vara, então tudo depende. Não dá para que você afirme um prazo, não faça isso, isso seria um estelionato com o seu cliente, não faz isso. O que nós podemos fazer é trabalhar com dados, estatísticas reais. Um exemplo aqui no escritório, no Brasil, eu tiro por conta, uma ação de missão na posse, ela vai demorar de seis meses até um ano, um ano e meio. A que demorou mais aqui no escritório foi um ano e meio, a que demorou menos, seis meses. Mas nem com esse parâmetro, que são muitas ações, nós podemos garantir nada ao cliente, em relação a tempo. Cuidado, advogado não pode garantir tempo, você depende de um terceiro. Como que você vai falar qual é a hora da janta e do almoço se não é você que está fazendo a janta e o almoço? Não tem lógica, né? Então, não use essa linguagem para agradar o cliente, porque é um verdadeiro estelionato. Você está omitindo, você está mentindo, não só omitindo, como omitindo. Então, cuidado com isso, não temos um prazo definido. Segundo as ações no escritório, ações de alunos, conforme nós conversamos muito sobre a prática, seis meses a um ano e meio é a média, mas pode ser muito mais, pode ser menos. Então, não dá para definir um prazo, tá bom? Lembra você que a ação de missão da posse é um instrumento adequado. Quando você compra, arremata o imóvel no Leilão, faz o registro, a transmissão para o seu nome e tem alguém morando nesse imóvel, seja um mutuário ou invasor, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.